Bom, aí vocês fizeram o modelo inteiro de vocês, fizeram um monte de vista bonitinha, fizeram perspectiva e agora querem tirar isso aí e mostrar para os outros, né? Como é que eu posso renderizar isso aí? Como é que eu posso criar uma imagem de render? Então tem algumas configurações aqui que a gente ainda não explorou e a gente vai explorar hoje. E a principal dela é esse aqui, Show Render Dialog. Então quem conhece outros softwares aí sabe que a chaleirinha é o símbolo padrão de renderização, né? Clicando nesse elemento aqui, ele vai abrir esse diálogo. Ele está me oferecendo algumas configurações básicas para eu renderizar a minha cena, tá? Então vamos lá. Qualidade. Conforme eu vou subindo, a qualidade é maior. Então ele é... para ser bem intuitivo, então os comandos são bem fáceis. Rascunho, médio, alto e melhor, tá? A gente vai usar rascunho até a gente definir tudo o que a gente quer e depois quando for fazer o nosso... A nossa imagem final para apresentar para o cliente ou para colocar em uma prancha, aí sim a gente faz raio best. Como isso aqui toma muito tempo, principalmente se a gente estiver trabalhando com iluminação artificial, né? De fazer renders internos e vou mostrar várias luzes, é... Aquele momento de botar o best é antes de dormir, né? Então deixa o computador para ele não hibernar, bota o best, vai dormir, acorda no dia seguinte e vê se deu certo. Aí, Output Settings, né? Se é para eu ver isso aqui na tela, a resolução, então em quantidade de pixels por polegada, ou se eu for botar impressão ele já me dá a opção ali, 150 dpi, 300 dpi ou 600 dpi. 150 para impressão tá bom, se quiser colocar... Dependendo do tamanho, né? Assim, para a nossa impressão em plotter, normal, legal. Se eu quiser uma qualidade, show e bola, bota 300 dpi. 600 não vale a pena gastar o tempo para fazer, a menos que você vá ampliar aquilo lá. Eu quero colocar uma folha A3 inteira, de repente você vai pensar, mas 600 dpi é muito fora do que a gente tá trabalhando, tá gente? 300 tá mais do que o suficiente, já vai consumir bastante tempo. Aí, iluminação, tá? Eu tenho alguns padrões de iluminação, então, exterior somente com o sol, ele vai pegar a iluminação solar. Exterior, sol e artificial, se eu quiser configurar, por exemplo, pôr do sol e mostrando a iluminação que eu coloquei dentro da minha edificação. Exterior, luz artificial apenas, então eu fiz lá um monte de iluminação externa, na fachada, e eu quero mostrar sem luz do sol, posso utilizar essa opção. E aí, a mesma coisa, né? As mesmas configurações para interiores, né? O sol que entra pela janela, pela porta, ou por qualquer abertura, o sol mais a iluminação artificial e somente artificial. Quanto mais luz artificial eu utilizar, mais lento fica o meu hangar, mais cálculo ele precisa fazer, tá? Pra exterior, padrãozinho, somente o sol tá ótimo. Depois vocês podem brincar à vontade com isso. O nosso padrão de sol, ele também tem algumas configurações aqui, ó. Então, eu posso fazer um dia parado, posso fazer um dia inteiro ou vários dias. Então, eu posso fazer estudo de insolação do meu ambiente. Aqui a gente já colocou a localização correta, né? Posso escolher um dia, né? Então, vamos lá no Steel. O dia que eu tô trabalhando e a hora. Vamos botar 8 da manhã, ver como é que ele fica. Ficou escuro. Então, eu vou botar... Clico, né? Aqui ele tá mudando minutos. Aqui ele vai mudar a hora. Vou botar 15. Aí tá pegando melhor. Vamos deixar 16. A sombra fica um pouquinho menor aqui, ó. Então, configurei pra ele utilizar a posição dele mesmo. Que a gente já tinha colocado quando colocou o endereço do projeto. E aí, escolhi, né? A data que eu tô trabalhando. E a hora que eu tô trabalhando. Se eu quiser sol mais apino, posso pegar verão. Que o sol é mais vertical, né? O azimuth é mais alto. E se eu quiser o sol entrando mais baixo, eu posso pegar dias de inverno. Se a minha orientação estiver totalmente errada, eu posso reajustar o norte, que nem a gente já aprendeu. Ou eu posso simplesmente dar aquela mentida e botar um sol que não é o real. Aí, o fundo, eu posso colocar céu sem nuvens, céu com poucas nuvens, céu com nuvens e muitas nuvens. Uma cor sólida, posso botar uma imagem ou transparente, tá? Vou botar ali céu sem nuvens, só pra ele ficar uma simulaçãozinha básica. E dar render. E aí ele vai gerar essa imagem na minha tela, tá? Tá calculando ali, não deve demorar muito, porque a gente utilizou rascunho. Mas nunca sabe. Me deu um erro ali de uma textura que tá faltando. E aí ele fez a imagem, né? Esse pixelado e tal, ou vai ser da textura que eu tô utilizando. E, por exemplo, isso aqui é anti-aliasing, né? Então, como eu tô no Fast Draft, no rascunho, ele sai assim. Mas se eu colocar em maior qualidade, ele deve retirar. E eu tenho a minha imagem ali. Mas tudo bem, essa imagem agora tá substituindo meu modelo. Eu tenho aqui Show the Model. Show rendering. Ele intercala. Mas ele vai descartar se eu renderizar de novo e não salvar isso pro meu projeto. Ele fez a imagem. Se eu tiver satisfeito, quero guardar ela pro meu projeto, eu posso botar ali, ó. Save to Project. Posso ajustar a exposição agora. Então, ó. Tenho aqui Adjust Exposure. Só conferindo aqui, ó. Esse céu ele fez porque eu pedi um céu sem nuvens, tá? Então, esse azul todo que ele colocou. É essa definição do céu. Poderia ser uma imagem, poderia ser transparente, poderia ser céu com muitas nuvens, poucas nuvens e assim por diante. E aqui eu posso ajustar, né? Exposição geral. Deixar mais claro a minha imagem. Mais escuro a minha imagem, tá? Posso ajustar só os highlights, né? Os brilhos. As sombras, deixar a sombra mais escura, por exemplo. Saturação das cores, então cores mais intensas ou cores mais apagadas, né? E White Point seria, digamos, o meu branco, aquele branco máximo, se ele tá mais próximo de uma luz azulada ou de uma luz amarelada, né? Então, Warmer vai ser mais próximo de uma amarelada. Óbvio que eu não posso deixar aquela saturação aí. E Cooler vai ser mais próximo de uma azulada, tá? Dá um reset aqui. Então, eu posso fazer essa configuração dessa imagem dentro do próprio software. Uma vez que eu tô satisfeito, Save to Project. Então, ó, a minha vista é a vista externa 01 e ele automaticamente numerou, render 1, né? Do OK, ele criou uma binha aqui, ó, renderings, tá vendo? E essa binha tem a minha imagem aqui, ó. Aí isso aqui é uma imagem raster, tá? Tá vendo? Ela não é a vista mais, ela é uma imagem. Mas esta imagem eu posso colocar em qualquer... Deixa eu ver se eu tenho um espaço vago aqui. Em qualquer folha, né? Eu puxo o meu render e insiro essa imagem. Posso ajustar o tamanho dela depois se eu quiser, tá? Então, como qualquer outra vista, eu posso colocar os meus renders no meu projeto. Dá pra salvar, tipo, sim. Fora do render. Então, na minha aba aqui, ó, essa aqui foi Save to Project, que ele botou dentro do meu arquivo aquela imagem. E eu posso exportar. E aí eu vou salvar ali como JPG, como TIFF, PNG ou Bitmap. Lembrando, né? Caso alguém não saiba, eu tenho a opção ali transparente. Eu vou fazer um transparente pra vocês verem. Pra eu levar essa transferência pra fora, não pode ser JPG ou Bitmap. Eu sou obrigado a utilizar TIFF ou PNG. TIFF, ele não tem compressão, então ele vai ser bem pesado o arquivo. E o PNG, ele tem compressão. É um bom formato pra trabalhar com transparência. Salvar lá JPG, deixa o guardado lá, depois a gente confere. Vamos fazer uma aqui, então, com transparente pra vocês verem como é que é. Acabei de modificar, ele tá me dando um alerta. Você tá fazendo mudanças. Se essas mudanças, pra elas aparecerem aqui na minha tela, você tem que clicar em render pra ele atualizar. E aí eu perco essa imagem se eu ainda não salvei, né? Me dando o errinho da imagem de textura de concreto que tá faltando. E agora ele deixou esse quadriculado atrás, tá? Isso aqui é a representação de transparência nos nossos softwares. Então, o que ele fez? Tudo que era modelo, tudo que era modelado, digamos físico, da maquete eletrônica, tá aparecendo aqui. E o fundo que não tem, que não existe, que é aquele céu, ele deixou transparente. Se eu levar isso pra fora, botar lá em export, como PNG, eu posso sobrepor isso com um fundo, né? No meu local ali onde eu tô trabalhando, tá? Agora eu não sei porque ele não me deixou salvar isso aqui. Uma boa pergunta. Mas ele não me deixou salvar. Ok? Então a gente tem como fazer esse tipo de render. A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, eu poderia fazer com qualquer vista interna, tá? Então lá no nosso térreo, a gente tem a nossa cozinha. Eu posso lá criar uma vista, né? Vista, 3D, câmera. A minha câmera tá com altura saindo do térreo. Tá tudo certo. Crio lá na cozinha, ele fez essa vista aqui. E eu poderia renderizar isso aqui também, da mesma forma. Clicar no botãozinho lá. Só que aí eu tenho que mudar a minha pré-configuração de luz. Aqui eu tô com a iluminação de exterior, luz apenas. Luz apenas. Então ele tá calculando o quê? Eu tô do lado de fora, todas as perfis estão recebendo sol. É um sol intenso. Não preciso me preocupar. Não preciso me preocupar com reflexo, com rebatimento dessa luz. Se eu fizer isso agora, ele vai ficar escuro, a minha imagem, de uma maneira geral. Porque eu não tô mais trabalhando com uma cena externa. Eu tô trabalhando com uma cena interna. E aí eu sou obrigado a mudar aquilo ali pra cena interna. Eu vou fazer externa uma vez, pra gente ver como é que fica. E poder comparar depois com a cena interna. Então ele tá fazendo a renderização aqui. Eu tenho uma luminária ali, mas eu pedi somente no sol. Ficou dessa forma, tá? Configuração da luz externa. Save project. Vamos lá. Cozinha. Exterior. Sun only. Aí fica lá, a gente confere depois. Mudar isso aqui pra interior sun only. Aí ele vai tentar trabalhar melhor com a distribuição de luz. Ele já tá entendendo que a luz tá entrando por aberturas, né? E não abanhando toda a superfície de uma maneira geral. Olha a diferença que ficou. Ah, mas ficou muito claro. Aí eu posso rapidamente ajustar na exposição ali. Pra que... Pra tirar um pouquinho desse estourado. Deixa ele só terminar de calcular isso. Ele ainda tá calculando os reflexos da luz. E aí a gente brinca com a exposição do arquivo. Então tá lá. Se eu acho que ficou muito claro, eu posso rapidamente ajustar a exposição ali, ó. Deixar um pouquinho mais escuro. Um pouquinho mais claro. Tá? E ajustar a minha cozinha dessa forma, né? Mas ele me deu, sem eu mudar muita coisa, opções, várias opções, né? Me permitiu ter isso aqui simplesmente mudando a configuração de luz aqui. Não é o melhor render da face da terra, mas ele me permite chegar nisso simplesmente com o modelo que eu já tenho. Sem grandes configurações. Então não perca o tempo, né? Vou botar aqui pra gente comparar depois. Cozinha. Interior. Sun. Only. Já dou uma conferida aí. E aí vamos ver com a luz artificial então. Não sei se essa luz tá ligada. Vamos dar uma conferida nela. Selecionar ela. Deve estar tudo certo. Vamos ver. Fazer somente com luz artificial. Vamos ver se ele dá certo. Vamos ver se ele dá certo. Então, ó, fiz ali interiores com luz. Luz apenas, ele automaticamente, né? Computou a iluminação dessa luminária. E aqui, porque eu pedi somente a luz artificial, ele calculou a distribuição, né? Ele iluminou essa cena com base nas luzes artificiais. Ele tentou redistribuir a luz dessa luminária pra que fique próximo da realidade, tá? Nem sempre ele vai sair assim bom. Às vezes vai parecer bem escuro. Aí eu posso modificar a intensidade da luz, né? Porque isso é uma luminária fotométrica. Já vou mostrar ali. Botar aqui cozinha artificial. Então, se eu selecionar aqui a minha luminária, ela representa valores reais, né? Então, ela tem lá, vamos ver aqui. Deveria representar. Voltagem. Tá lá, ó. Ó, 80 watts e 78, 75 lumens por watt. Então, tá dando a potência luminosa dessa luminária. Pra inserir a luminária, elas são famílias de base ou de piso, por exemplo, pra botar uma... Um abajur ou de forro. Aí eu tenho que ter um forro instalado pra colocar esse tipo de luminária. Pode baixar no próprio site da Philips, que ele já tem as luminárias com padrão de luz, correto. Então, assim eu consigo fazer. Só mostrar aqui, ó. Nesse projeto, temos poucas luzes. Porque a gente não trabalhou isso ao longo do semestre. Mas o que que acontece? Num projeto maior, eu vou acabar tendo vários pontos de luz. Banheiro, sala, escritório, dependência da empregada, garagem, iluminação externa. É interessante que à medida que eu vou colocando, eu vou agrupando essas luzes e renomeando elas, né? Ó, renomear aqui. Group lights, ungruped. Então, eu tenho uma aqui, ó. Linear box, que eu não sei se é essa aqui. Vamos ver se eu consigo selecionar ela. É essa aqui, ó. Se selecionou ali. Então, eu posso renomear ela. Cozinha. E acrescentando pro grupo cozinha as luminárias que eu tenho. E fazer sala, quarto, né? Por quê? Porque eu quero apagar as luzes que eu não quero que ela calcule nesse ambiente. Se eu tô fazendo a cozinha e eu tenho um monte de luz na minha casa toda, e eu deixo todas ligadas, ele vai tentar calcular todas as luzes. Tempo de render, e aí é capaz de ele errar, porque ele tá tentando compensar por luz que deveria tá entrando e não tá. Então, eu vou desligar os grupos que eu não tô trabalhando e deixar habilitado, né? Eu vou desligar as desagrupadas ali, ó. Ligar as agrupadas. Deixa eu ver se eu pego esse aqui. Move to group cozinha. Ela foi aqui, ó. Tá? Então, eu poderia apagar a cozinha. Aqui eu tenho toda a luz que não tá agrupada, então se eu começar a inserir outras luminárias, ele vai aparecer aqui. Vamos fazer isso pra vocês entenderem. Lá no... Sealing Plants. Terrio. Uma inserir. Tá aqui no banheiro. Então, eu tenho ali a minha da cozinha e essa do banheiro que eu botei agora, tá? Quando eu entro aqui, vou entrar lá no meu padrão do... Do render. Luzes artificiais. Ele agora apareceu... Opa! Essa aqui, eu vou mover para o grupo. Pra ele ter renomeado. Acho que eu cancelo aí, vamos lá. New. Cozinha. Esse aqui eu vou mover para a cozinha. Criar um novo banheiro. E mover esse aqui para banheiro. Ok? Então, o que que acontece? Eu tenho as luzes do banheiro e as luzes da cozinha. Para esse ambiente aqui, eu posso só apagar o grupo banheiro. Do ok. E aí, ele vai renderizar somente com essa luz aqui. E vai ignorar aquela luz. Então, eu devo, para chegar no render depois e trabalhar com iluminação artificial, sempre arrumar certinho as minhas luzes e apagar o que eu não quero, que não vai contribuir para essa iluminação. Aí, depois, se eu quero que a luz seja branca, amarela, quero botar LED colorido, eu posso modificar dentro da configuração de cada iluminante. Duplicar o tipo e modificar aquela maneira que a gente já aprendeu a trabalhar. Tudo bem?